Música Chuva de granizo Olha as pedrinhas Música Vocês estão ouvindo o barulho da pedra? Essas pedrinhas Olha aqui Música Viramos, viramos Olha aqui pessoal Em plena cidade Plena cidade aqui Na Vila Madalena Achei uma companheira Só que essa aqui é Muito legal também Música Olha aqui Que desenho Música Música A esteja no mapa sustentável Música Está com um pneuzinho Muxo Música Para quem não conhece o Shopping Eldorado Aqui na Grande São Paulo No bairro Pinheiro Eu vou mostrar para vocês Temos que Passaram uma passarela aqui Subir uma passarela É uma escada E logo Já tem a entrada do Shopping Eldorado Vem comigo conhecer Eu também não conheço Então vamos lá Olha, essa é a estrutura do Shopping E aqui É uma das entradas Umas das entradas do Shopping Bora lá dentro agora A entrada do Shopping tem essas lindas paisagens aqui Essas folhagens Olha Verdezinha E não vai dar para filmar muito Porque tem muita gente Olha É tudo isso aqui As carreturas ali E o que der para filmar Eu vou filmar, tá bom? No segundo piso Tem cafés Gente, eu estou filmando daqui Onde não tem muita gente Aqui não tem nem condição de filmar Porque é muita gente E a gente não pode estar filmando as pessoas Então É muita variedade Muitas coisas legais E eu indico vocês Ir conhecer esse Shopping Em todo lugar Tem uma escada rolante Para você subir E ver as lojas É cada loja Gente, eu confesso É diferente do Shopping aí de Campinas Gente, eu vim pelo convite Para conhecer a exposição do Shopping Eldorado Que faz 40 anos Então Lá dentro não pode filmar Eu vou mostrar só A entrada aqui para vocês Quem quiser fazer Essa visita É só entrar no Shopping No Shopping não No site deles Ok, pessoal? Gente, olha Estou aqui na Brinquedo Holanda Olha só que brinquedo lindo Pro dia das crianças Olha, a gente senta ali Olha, a gente senta ali A gente não As crianças, né? Pedala E aquela roda ali Vai girando E você vai rodando Rodando Olha É claro, né? Quem vir com as crianças Tem que ir junto com as crianças Aproveitar, pessoal Também vou visitar a loja da NASA Aqui em São Paulo Olha Bastante gente Saí do Shopping Eldorado Agora Eu vou visitar a loja da NASA Então Pessoal Vem comigo Vamos entrar aqui Pessoal Estou em NASA Pessoal 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 Amém. 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 Amém.